Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Dos motivos escondidos na razão de estar aqui As perguntas que me faço São levadas ao espaço E de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi Neste primeiro de maio, quero homenagear Aos que trabalham no campo e na cidade Que esta importante data comemorada em todo o mundo Sirva não só como lazer e divertimento Mas também como um dia de reflexão sobre o papel fundamental Que cada trabalhadora e trabalhador tem na produção das diversas atividades E que sejamos cada dia mais conscientes dos nossos direitos e deveres Enquanto cidadã e cidadão que constroem uma sociedade Mais justa, digna, pacífica e igualitária Uma homenagem da professora Cláudia Lindoso A todas as trabalhadoras e trabalhadores timbirentes Pela força desse amor, luz verdadeira Dessa paz tão desejada Dessa paz tão desejada Dessa paz tão desejada Dessa paz tão desejada